Olá meus amigos, hoje vou contar pra vocês onde eu pego as minhas imagens para usar nas minhas redes sociais. Fique comigo nesse vídeo. Eu vou lhe dar 5 sites com imagens totalmente gratuitas e com uma qualidade perfeita. Meu nome é Mário Marcinho, trabalho com marketing digital. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. E se curtiu o vídeo até o final e gostar da minha indicação, dê um like. Qualquer dúvida, já sabe, é só deixar no comentário que logo eu responderei. Vamos parar a enrolação e vamos direto ao assunto. Vamos às indicações dos sites. O primeiro banco de imagens que eu vou sugerir pra vocês é um dos que eu mais gosto, que é o Pixabay. Os dois que eu mais gosto, um vai ser em primeiro e um vai ser em quinto. Ele é pra mim um dos mais completos que tem. Totalmente gratuito, você pode ver, usa os nossos bancos de imagens Royalty Free. Aqui você procura pela imagem, você pode procurar pelo nome, vetor vídeo. Aqui no canto você tem as opções. Se você quer vídeo, se você quer ilustração, se você quer imagem vetorial, foto ou imagem. Então nós estamos trabalhando com imagens e fotos. Vamos de fotos, gosto muito, a qualidade é muito boa. Nas fotos vamos colocar carros. 23.725 fotos de grátis de carro. Então aqui temos variedade de carros e variedade de ângulos de carros e de opções de acompanhantes de carro. Pessoas, animais, chuva, carros esportivos. Aí vamos começar a fazer tipo um filtro. Nós vamos querer orientação qualquer. Vamos na horizontal. Então primeiro vamos na vertical. A vertical normalmente tem muito poucas fotos. Mas tem, tem até legal. Mas tem, mas tem em relação, vamos ver quantas tem. 1.800 fotos das quase 24 mil. Digamos que 22 mil fotos são na horizontal. Mas tem, querendo foto vertical, fotos muito bonitas, né? O site é muito bom. Então vamos colocar ele aqui na horizontal. 21.847. A maioria das fotos são tiradas na horizontal. Então, continua você com uma gama enorme de opções. Aí a categoria. Você quer que tipo de carro? Eu quero carro esporte. Ele trouxe para 1.900 fotografias de carros esportes. Olha só. Tamanho. Aqui você escolhe o tamanho da largura e da altura. Se você tiver um tamanho específico. Preto e branco. Aí eu quero, quero só foto preto e branco de carro esporte na horizontal. Clique em preto e branco e vá. Pronto. 61 fotos de carro preto e branco esporte na horizontal. Aí carregar. Eu aconselho a todos. Vou falar isso. Joga no primeiro site. Mas vale para todos os sites. Se cadastre. Vai lá, deixe seu e-mail. Faça seu cadastro. Ou vá para o seu Facebook. Por quê? Você pode carregar várias imagens. Mas tem imagens que vão extrapolar o tamanho. Então, somente com o cadastro você consegue. Senão você não consegue baixar elas. Você clicar na imagem. Peguei seu Lamborghini aqui. Download grátis. Grátis para uso comercial. Atribuição não requerida. Se tivesse atribuição requerida, você teria o direito de usá-la gratuitamente para uso comercial, mas só colocando os créditos juntos. Download. Está vendo? Vamos ver. Se ela... Eu não estou cadastrado. Com essa conta aqui que eu estou fazendo hoje, eu não estou cadastrado. Vamos ver se ela consegue baixar com 5.400. Por favor, cadastre para download em imagem em alta resolução. Ou seja, como eu não estou cadastrado, ela não deixa eu baixar nessa qualidade de imagem. A importância de registrar. Eu já tinha baixado ela. Estou fazendo mais um upload para vocês verem. Estou baixando aqui mais uma vez. Ok. Aí você pode arrastar, colocá-la lá. Pode só colocar lá no meio. Esticar. Aí é você com canva. E como eu falo, solte a imaginação. Como eu falei, Pixabay para mim é um dos meus preferidos. O segundo que eu costumo usar também é o Free Imagens. FreeImagens.com Procurar fotos gratuitas, novas imagens, imagens populares, escolher editor, seleções, fotógrafo, câmera. Coleções, todas as categorias, arquitetura. Aqui também é muito bom. Vamos lá. Flores e árvores. Na coleção Flores e Árvores. Mais uma vez eu falo. Escreva-se. Ele tem totalmente português. Desculpe. Escreva-se para você ter acesso a todas as imagens. O processo é sempre o mesmo. Aqui eu busco mais mesmo quando eu preciso de uma imagem de flor. Para mim é um dos que tem melhor imagem de flores. Outro que eu gosto muito deles também aqui são os animais. Deixa eu ver se ele está. Quer dizer? Animais de vida selvagem. Gosto muito das fotos deles. Não tem muito mistério. É sempre botar a palavra-chave, botar a coleção. Se inscrever e aqui tem todas as facilidades. Porque pegar foto no Google, a gente não sabe a procedência. Se é permitido, se não é. A minha terceira dica é o pique-jumbo. Lindas fotos. De estoques grátis. Baixe gratuitamente as fotos, plano de fundos e imagem de alta resolução gratuitas para uso pessoal e comercial. O que me agrada muito no pique-jumbo? Que além das divisões que todo banco de imagem tem, ele tem uma característica. Às vezes você clica na... Vou clicar aqui. Você clica numa foto e logo depois que ele abre a foto, ele tem a opção de você baixar a coleção inteira relativa àquela foto. Baixe a coleção completa aqui. Já te adianta muito o trabalho. E com isso, eu quero fazer uma série sobre a noite de São Francisco. Vamos lá. Você baixou a coleção toda aqui embaixo. Quantidade de fotos e opções que você tem. Mais uma imagem para o nosso Canva. O quarto site, ele é muito famoso, que é o Freepik. Que é muito parecido com o FreeImage, só que ele tem mais imagens que o FreeImage. Aqui você tem coleções, imagens free. Imagens prêmios, vetores, fotos. Lembrando que vocês tem sempre opção de vetor, foto, mas a gente está trabalhando hoje com imagem. Vamos escrever aqui, paisagem. Ele segue a linha de todos. Tem as propagandas no meio. Também de uma qualidade fantástica. Mais um banco fantástico de imagens. Então, para que nós não ficar pegando imagens no Google e arriscar? Com tantas imagens boas nesses bancos de imagens que eu estou passando para vocês. E, por fim, vamos dizer que 40% das minhas fotos vem do Pexels. 30% vem do Pixabay. E o restante vem dividido entre o Pixels Jumbo e o FreeImagens. Na verdade, o Freepik que eu apresentei antes é muito bom, mas é o que eu menos uso. Porque eu me dou muito bem com o Pexels. Eu sou cadastrado também no Pexels. É complexo, vou botar aqui, marketing digital. Para a gente ser bem diferente. A gente está pedindo sempre natureza, essas coisas. Mídia social, rede social, as divisões dele dentro do marketing digital de fotografia. Marketing, marketing online, negócios, empresas. Bem, rede social. Olha a coisa. Mídia social, rede social, marketing. Aqui vocês vão achar muitas fotos. Que eu já postei. Essa aqui eu postei semana passada. Reunião. Eu uso muito. Olha só. Eu uso muito essa parte. Imagens digital. Imagens bonitas. Eu estou com outra conta. Por isso é que não está vindo. Mas é isso aqui. Uso muito essas imagens. Muito. Esse aqui é um dos meus preferidos. Como eu acabei de falar. Hoje fizemos sobre fotos. Mas também poderia ser sobre vídeos. Eu não fiz ainda sobre vídeos. Que eu quero escolher os cinco melhores sobre vídeos. Para apresentar para vocês. Que aqui foi uma mistura de melhores com o que eu utilizo. Por exemplo. Eu quase realmente não utilizo o Freepik. Mas ele é considerado um dos melhores. Aí eu estive olhando ele essa semana. Antes de dar dica para vocês. Porque eu também não posso dar só dicas do que eu acho. Esses outros quatro estão dentro. Dos melhores. Aqui o Freepik. E eu vou dar o meu sexto. Então. Vai de bônus. Apesar da capa estar cinco. Está tudo cinco. Porque os cinco que eu uso. No lugar do Freepik. Eu sempre usei o Visual Hunt. Gosto muito do Visual Hunt. Então. Aqui vai a sexta opção. Que eu gosto muito. Eu deixei ela para o final mesmo. Depois do Pixels. Por quê? O Visual Hunt. Primeiro que ele já me traduz. Já me adianta muito que eu não sei inglês. Depois. Ele economiza tempo. Ah, Mário. Você fala muito em economizar tempo. Olha, gente. Quem começa no marketing digital. De forma orgânica. Além de buscar tudo gratuito. Para poder se desenvolver. Tem que buscar o que economiza tempo. Porque no nosso caso. O tempo é dinheiro mesmo para a gente. Então. Eu vou fazer um vídeo. Eu tenho que fazer. Eu faço o roteiro. Figurino. Iluminação. Desenvolvimento. Edição. Thumb e-mail. Buscar a palavra-chave. Não sei. Para poder se destacar no título. E publicação. Então. Se a gente não economizar tempo. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por exemplo. Eu estou conseguindo fazer um monte de coisa. Para passar para vocês gratuitamente. Vocês que estão começando. E assim vai. E assim. É criado o marketing digital. Então. Por que eu gosto do visual hunt. Vou escrever aqui. Flores. E outros. Eu quero flores e outras coisas na cor amarela. Cliquei na cor amarela. Ele tem uma. Uma lista de opções de cores embaixo. Se eu for fazer um vídeo. Um artigo. Ou umas publicações da cor amarela. Aqui já me economiza. Me dá várias opções da cor amarela. Por isso que eu tenho flores. Porque digamos que eu queria flores. E outros. Me traz tudo que é amarela. Até o pintinho amarelinho está aqui. Então. Economiza muito tempo. É o que nós precisamos. E mais uma vez. Já que nós precisamos economizar tempo. Não vou enrolar mais não. E assim. Foram as cinco dicas. Que viraram seis. Mas. Essa sexta merecida. Porque o visual hunt é muito bom. Espero que eu tenha ajudado. Mais uma vez. E um conselho que eu dou. Se cadastrem nesses sites. Não vão só baixando. Sem se cadastrar não. Porque. Na correria. Como eu volto a falar de tempo. Na correria. Você vai precisar de uma imagem. Com uma resolução tal. Na hora que você bater. Para baixar. Ela não vai deixar. Aí você vai ter que voltar. Um passo atrás. Se cadastrar. Preencher tudo. E o seu tempo. Da publicação. Daquele momento. Está sendo perdido. Então. Tem vezinho de casa. Hoje relaxado a noite. Pega os cinco. Se cadastra nos cinco. Fica com o cadastro. Bota a mesma senha. Para não esquecer. E vamos tocando em frente. Um abraço galera. Gostaram das indicações? Se gostaram. Dê um like. Fortaleça o canal. E essa semana. Eu vou fazendo um vídeo. Sobre o Canvas. Tantas coisas que a gente vai fazendo. Um amigo meu particular. Você vai falar. Mário. Qual é o programa que você usa? A curiosidade dele. Pode ser de muita gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tantas coisas que a gente vai fazer. 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 Amém.